Nuno Narek, coordenador do Futebol Jovem do Clube Sport Marítimo, deu uma entrevista ao jornalista brasileiro Jeanir Rodrigues, onde falou sobre a formação verde-rubra e o seu crescimento. Há cinco anos para cá, a Federação Portuguesa de Futebol certifica os clubes como entidades formadoras. Nós somos formados como entidade formadora de excelência de cinco estrelas, que são oito clubes a nível nacional, é que têm esse patamar. E a certificação é exigente, portanto é exigente. A Federação Portuguesa de Futebol tem uma equipa a trabalhar para avaliar o que é que é feito nos clubes e é obviamente que nos enche muito orgulho quando temos essa certificação de excelência de cinco estrelas, portanto obviamente que nos enche muito orgulho. A pandemia do Covid-19 trouxe vários problemas para o futebol jovem, mas existe uma geração em específico que gera muita preocupação para o dirigente verde-rubro. O que nos preocupa? Nos preocupa-nos obviamente todas as gerações, todas, mas preocupa-nos mais a geração de 2002, portanto que são aqueles atletas que para o ano deixam de estar no futebol de formação e passam a ser sénios. E se já é difícil, se já é difícil um atleta de formação passar para os sénios, ainda mais difícil é quando não tem competição, portanto quando passa um ano sem competição. Atente-se a isso, atente-se a isso, o Clube Sport Marítimo está a preparar um documento, estamos a finalizá-lo neste momento, pensamos que na próxima semana iremos entregar à Associação Futebol da Madeira para que depois seja entregue à Federação Portuguesa de Futebol, com várias propostas para minimizar um pouco aquilo que serão os efeitos negativos desta pandemia e principalmente para a geração de 2002. A formação do Maior das Ilhas tem-se expandido por todo o mundo e mais recentemente assinou um protocolo como Universidade Brasileira. Nós temos no Brasil espalhadas pelo Brasil inteiro, mais no Sul, é verdade, mais no Sul do Brasil. Temos no Uruguai também, temos no Uruguai. Estamos a abrir nos Estados Unidos, temos no Japão, temos em Cabo Verde, portanto temos em Portugal Continental, portanto temos as nossas escolas espalhadas por muitos sítios. Estamos muito bem no Brasil, nós temos aí muitas escolinhas, como devem saber, portanto temos aí o professor Mauro Rocha, que deve estar também a assistir a esta formação, penso eu. Um projeto que começou há uns anos atrás com poucas escolas, hoje nós temos 72 escolas espalhadas pelo Brasil, são muitos atletas. E estamos com um projeto muito grande, com um protocolo que fizemos como Universidade, onde vamos ter as equipas a competir nos campeonatos, sub-15, sub-17 e sub-20, com o Clube Sport Marítimo, portanto com as nossas cores. Esta entrevista a Nuno Naré demonstra mais uma vez o interesse que o Clube Sport Marítimo desperta além fronteiras.